Música Fala galerinha! Beleza? O word of the day is PESSOAS PESSOAS So, the stress in this word is in the second syllable PESSOAS We cannot say PESSOAS or PESSOAS The correct way is PESSOAS First example Hoje tem poucas pessoas Second example Eu adoro pessoas Eu adoro pessoas So, guys, I hope you enjoyed and see you next time Valeu!